Bora lá! Hoje eu vou fazer umas mudinhas de sementes de jacarandá. É uma árvore muito linda, linda e linda suas flores, roxa, meio azulada, dependendo da temperatura, né? Então, o tom dela é mais escuro ou menos escuro. E é uma árvore que ela tá em extinção também, né? Então, pra gente comprar a semente, arrumar a semente, tem que ser de pessoas que são credenciadas pra mandar a semente pra gente. Então, a minha irmã me mandou umas sementes e bora lá! Vou fazer como germinar as sementes de jacarandá. E bora lá reflorestar em algum lugar. Ainda não sei assim quando nascer as sementes e tiver num ponto, assim, de dois, três meses, onde iremos plantar ainda. Pretendo, às vezes, plantar alguns pés de jacarandá aqui no nosso paraíso, que é muito maravilhoso. E essa árvore, ela é uma árvore, ela não é muito grossa, né? Mas a sua madeira dentro, ela é muito linda. Então, o pessoal gosta muito de fazer decorações com essa madeira. Mas, para tirar essa madeira, tem que ter licença. Bora lá? Para o nosso germinação de jacarandá, das sementes. Vou apresentar a vocês as sementes de jacarandá. Aqui eu recebi pelo correio as sementes, né? Aí vem as embaladinhas. Eu não vou fazer todas elas as mudas, não. Vem aqui dentro, ó. Com o endereço certinho, uma caixinha. Tem a nota também, que tem que ser pessoas que é credenciado para estar mandando. E aqui dentro tem as sementinhas. Então, eu vou apresentar para vocês as sementes, já tiradas do carocinho. E o carocinho, que eu não vou abrir ele agora. Olha aqui. Isso aqui, quando o jacarandá dá a flor, aí ele dá essas sementes aqui. Aqui, ó. Dentro dessas sementes aqui, tem um monte de sementinhas, que é assim, ó. Olha como ela vem no papelzinho alumínio, porque ela é fácil de voar. Ó. Essas aqui são as sementes do jacarandá. Muito maravilhoso. Aqui tem mais um, um tanto de sementes. Olha. Então, aqui, vou pegar umas sementinhas dessas aqui. Vou pegar um papel toalha. Vou colocar umas sementinhas. Eu não vou fazer de todas. Vou fazer só de algumas, ó. A gente coloca assim no papel toalha, dividinha. Aí, pega aqui, ó. Coloca aqui em cima assim. Aqui, dá uma dobradinha, ó. Vou dobrar pro lado de dentro. Dá uma dobradinha. Aqui a gente pode tirar um pedaço também, né? Pode estar tirando um pedacinho assim, ó. Aqui, a gente dá mais uma dobradinha aqui, ó. Esse aqui é pra tirar a dormência da semente do jacarandá. Uma árvore muito linda, muito. Faz assim uma sacolinha, ó. E arruma a vasilhinha com água e coloca dentro. Vou deixar 24 horas aqui dentro pra depois levar pra sementeira. Aqui eu vou fazer mais... Eu fiz de cinco sementes. Vou fazer mais... Deixa eu pegar um papel toalha aqui. Vou secar minha mão pra pegar sementinha. Aqui eu vou colocar mais umas... Após essas aqui nascerem, que eu vi que nasceu, aí eu faço de mais sementes. Aí eu já preparo meus vazinhos pra ficar pronta pra receber as minhas belíssimas sementes, né? Já germinado, ó. Bora lá, por assim, ó. Vira aqui, vira aqui. Faz uma trouxinha. E deixa aqui 24 horas ela de molho aqui dentro desse vazinho aqui, ó. Então, amanhã eu já posso, nesse horário eu já posso estar plantando. Posso até deixar mais, não tem nada não. Mas aí ela germina fácil. Vou aguardar essas outras aqui. Depois já vou preparar os meus vazinhos pra estar replantando as minhas sementes de jacarandá. Lindo e maravilhosa. Que eu vou guardar. Guardar as minhas sementes. Aqui, ó. Olha que maravilhosa. Bora ela reflorestar, né amiga? Que é muito linda. Essa árvore. Ela carregada, ela fica igual a que espécie de pê. Maravilhoso. Um beijo a todos e espero que vocês gostem. Tudo que for fazer de bom, né amiga? É muito gratificante, né? Vamos semear as coisas boas, né? Um beijo a todos. Se vocês gostarem, compartilhe. Depois eu vou fazer o vídeo, quando ela nascer, faço o vídeo novamente. Um beijo a todos. Olha minhas mudas de jacarandá. Como está linda e maravilhosa. Daqui a uns dias já dá pra reflorestar, hein? Pensa que linda que é. As árvores com flores azuis, hein? São muito lindas. E ela está em extinção. Então temos que preservar. Daqui a uns dias eu vou plantar mais algumas. Que essa aqui foi um sucesso, né? O plantio delas. Olha como elas estão grandes. Olha. Então esse aqui são de jacarandá. Muito linda. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. O transplante dos meus pés de pê branco. Olha que lindo que está. Então está uma maravilha, né? Crescendo. Daqui a uns dias também dá pra reflorestar em algum lugar. Olha só que maravilhoso. Isso aqui é uns pés de pimenta que eu plantei. Esse aqui é uma barge bem grandona. Que dá uma... Agora esqueci o nome dessa barge. Mas meus pés brancos estão lindos. Lindo e maravilhoso. Esses aqui são os plantios do meu girassol gigante. Então eu plantei nos vasinhos, ó. Agora eu vou transplantar eles na terra. Direto no solo, né? Olha como eles estão grandes. Olha aqui. Eu vou pôr eles na terra agora. Mas estão lindos e maravilhosos. Daqui a uns dias nós vamos ter bastante girassóis. Girassol, né?